Queridos amigos e irmãos, uma feliz e abençoada Páscoa. Páscoa ontem, Páscoa hoje, Páscoa ao longo destes oito dias. E nós queremos reviver aquilo que as mulheres e os apóstolos vivenciaram no amanhecer daquele dia, o primeiro da semana. Maria Madalena sai de casa quando ainda está escuro, escuro no céu e escuro no coração. Não leva nada nas mãos, não leva os perfumes como as outras mulheres, tem somente o seu amor. Que se revolta diante da ausência de Jesus. Alguém já disse que amar é dizer, tu não morerás. E para Madalena, Jesus não tinha morrido. Maria vai ao túmulo e não tem medo. Não tem medo. Ela que é mulher, enquanto tem medo os homens, se escondem nos apóstolos, lá no cenáculo. Ela não tem medo porque ela pertencia a Jesus e o seu coração estava junto dele. Onde ele estava, estava também o coração dela. Por isso não tinha medo. Quem está com Jesus não tem medo. Não é por acaso que quem vai ao túmulo naquele amanhecer, são aqueles que tiveram mais forte a experiência do amor de Jesus. As mulheres, a Madalena, o discípulo amado. São aqueles que entendem que o amor como aquele de Jesus não podia ser anulado pela morte. E Maria Madalena percebeu que a pedra tinha sido removida do túmulo. O túmulo está aberto, vazio, resplandecente no frescor do amanhecer e fora é primavera. Está aberto, assim como a casca de uma semente. Algo se acendeu em Maria. Uma urgência, uma ânsia, um estremecimento que repentinamente muda no ritmo da narrativa. E assim, correu então ao encontro de Pedro e do outro discípulo. Pode correr, porque agora está nascendo o dia. Deve correr, porque é o nascimento de um mundo novo. São as dores do parto da vida. E Maria diz palavras de fé quase sem saber disso. Ela não diz levaram o corpo do Senhor, mas levaram o Senhor, a pessoa dEle, como se fosse vivo. E o evangelista João diz que os dois, Pedro e João, corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa. Por que todos correm na manhã da Páscoa? Correm empurrados por um coração em tumulto, porque o amor sempre tem pressa. Quem ama se sente sempre atrasado diante de sua fome de abraços. Mas o outro discípulo, aquele que Jesus amava, corre mais depressa e chega primeiro ao túmulo. Isto é, chega por primeiro a entender a ressurreição e a crer nela. Porque quem ama ou é amado, entende mais. Entende antes do que os outros, vai mais fundo. Meus queridos irmãos e irmãs, Páscoa é o tema mais belo e mais árduo de toda a Bíblia. A ressurreição de Cristo foi um evento tão inaudito que os evangelistas, para contá-lo, não encontraram uma palavra específica, mas adotaram um conjunto de palavras que derivam daqueles verbos, acordar-se, levantar-se, os verbos que nós usamos ao amanhecer. E é assim tão belo pensar que a Páscoa é contada com os verbos de cada uma das nossas manhãs. Mas, quando nos acordamos e nos levantamos, é a nossa pequena ressurreição cotidiana. Contemplemos agora o Cristo. Ele não é simplesmente o ressuscitado, uma vez por todas. É aquele que ressuscita agora, aquele que é do fundo do meu coração, do fundo de todo homem, do fundo da história, continua a ressuscitar. Energia que acende, vida que germina, pedra removida da entrada do coração. Páscoa é a festa das pedras removidas, agora. removidas da boca da alma, porque tem pedras que impedem a alma de viver. E podemos sair prontos para a primavera de uma vida nova, arrastados para o alto pelo Cristo que ressuscita em mim e em toda criatura. Cristo não é só o ressuscitado. Não é só aquele que ressuscita. É a própria ressurreição. Quem vive nele, quem é por ele compreendido, é tomado por ele no seu ressuscitar. A sua ressurreição não descansará até que não seja quebrada a pedra da última alma, até que as suas forças não descansem no último ramo da criação. Nós pensávamos que a ressurreição teria curado as feridas, mas não foi assim. Elas estão ainda vivas aí. Pensávamos que a luz da Páscoa iria absorver as sombras do Calvário, mas não foi assim. O ressuscitado é o crucificado. Naquele corpo, o amor escreveu sua história com o alfabeto das feridas, indeléveis como o amor. Não é a alma, é o corpo que ressuscita. Quero pensar que será assim também para mim. E deste corpo quero amar cada ruga, cada cabelo branco, cada cicatriz. E não me envergonhar disso. Sou o alfabeto escrito em mim pelo amor, escrito pela vida que o Senhor amará e guardará. O mundo é um imenso pranto, mas é também o imenso parto de vida, de esperança, de lágrimas enxugadas. Diz o filósofo Pascal, o que me leva a crer é a cruz. Mas aquilo no qual cremos é a vitória da cruz. É a vitória da vida. Que a vida vença em mim, nem em você. Que a vida triunfe neste mundo de mal. Que Cristo continue transformando o homem. Assim como diz Jesus no livro do Apocalipse, Eis que faço novas todas as coisas. Jesus, renova o mundo, renova a minha vida, renova a vida de todas as pessoas. Que a tua Páscoa seja a vida nova para todos. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto